Olá, tudo bem? Sou o Fernando, o robô virtual que faz a sua contabilidade, através de avançados cálculos matemáticos... Epa, 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 pode parar. Aqui nós gostamos da tecnologia, mas somos feitos de carne e osso. É isso mesmo, a Agilize é uma empresa feita, criada e mantida pela tecnologia. Usamos a automatização ao seu favor, como ferramenta para viabilizar uma contabilidade mais simples e ágil para você empresário. A tecnologia aqui é a nossa parceira, e utilizamos para multiplicar o que há de mais valioso, que são as pessoas. Vem comigo que eu vou te mostrar como funcionam os nossos processos. Assim que contrata a Agilize, o cliente tem acesso à sua plataforma financeira, onde poderá gerenciar em tempo real dados financeiros, contábeis e de RH da sua empresa. Tudo feito cuidadosamente pela nossa equipe de engenheiros, e acompanhado minuciosamente por uma central de contadores. Fizemos o que parecia impossível. Com a ajuda da tecnologia, a nossa central de contadores passou a atender mais clientes em escala. Dessa forma, os nossos serviços ficam menos expostos a falhas manuais. Construímos processos automatizados que permitem executarmos determinadas rotinas contábeis em segundos ao invés de dias. Com extrema eficiência operacional e garantindo assim um serviço mais acessível. Tanto os nossos contadores quanto vocês, clientes, usufruem de automação. A conciliação financeira do nosso sistema é um exemplo disso. Tenho certeza que você nunca fez uma conciliação tão prática assim. E quer saber o melhor? Todo o histórico e detalhes da sua empresa estão estrategicamente registrados no sistema. E ele funciona como um intermediário, pois é pelo acompanhamento do sistema que o contador trabalha. Mas não se preocupe, através do código de ética e do certificado digital, as suas informações estão verdadeiramente seguras em nosso sistema. Ah, e vale lembrar, nós realizamos todas as obrigações exigidas por uma contabilidade. Isso mesmo, somos um serviço completamente legal. E somos fiscalizado com frequência pelo Conselho Regional de Contabilidade. E se você precisar de atendimento, temos um time de contadores excelente em atendimento, que você pode entrar em contato pelo chat, e-mail ou telefone. Então sua solicitação será registrada e seu problema solucionado. Caso seja necessário um tempo maior de resolução, você poderá acompanhar todas as etapas e status pelo sistema. E aí, deu pra entender como funciona? Aqui na Agilize você não lida com o robô. Você tem uma central de contadores que está pronto pra atender a sua empresa. Todos os nossos contadores formam a sua contabilidade. Por isso somos a Agilize. Mas também somos você, com todos os seus desafios, planos e sonhos. Vem pra Agilize!